Oi pessoal, aqui é Cleiton Souza, guitarra do Albert. Hoje eu vou trazer os riffs e o solo da música Animais. E a galera tem pedido aí os riffs, enfim, o pessoal tem pedido a tablatura. Mas eu achei melhor gravar um vídeo que vocês podem tocar junto. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.